Esse projeto é feito pelo estúdio Coast Design, ok? Vou deixar até o link do canal aqui abaixo, bem como da empresa também. E eu achei ele extremamente viável para poder mostrar para vocês como a Real Engine, ela possui blocos de vegetação sul-americanos, né? Ou seja, da América do Sul, né? E como também a física, você vê a tremulação da folhagem, olha só o laguinho lá, a malha líquida, tudo isso aí que você está vendo é produzido através de ferramentas. Tem a ferramenta só para vegetação, só para terreno, só para malha líquida, a ferramenta de simulação de vento, que aí vai dar essa sensação, essa aplicação de física de tremulação de folha, de galhos e tudo mais, inclusive fazendo barulho, fazendo sons, tá? Tem a ferramenta de terrenos que faria essa estrada aí, enfim. Você tem ferramenta para cada tipo de coisa. E eu achei bem interessante, porque isso parece aquelas empresas abaduradas do interior, ou enfim, de áreas aí que tem, por exemplo, próximas aqui a São Paulo. Achei muito dentro da nossa cultura. Você vê o tipo de folhagem, mata e tudo mais. E eu estou mostrando isso por quê? Inclusive está rodando com o RTX, tá? Ou seja, tem cálculo de Ray Tracing, incidência de luz e sombra em tempo real, ok? Só para deixar claro, rodando aqui no 3090 RTX 3090 GeForce Ryzen 9, tá? Queria estar mostrando para vocês por quê. Primeiro, gente, quando você vai produzir um projeto, principalmente de externas, e você quer uma vegetação realista, a Unreal Engine, de longe, é a melhor opção por conta da sua aplicação de física. Aí vai a pergunta, ah, mas eu tenho uma árvore, tem um tipo de árvore específico de uma região, sei lá, no estilo japonês, ou que eu quero trazer para o meu projeto. Digamos que você está fazendo aí, sei lá, um jardim japonês. Vai, estou dando um exemplo, tá ok? Mas você está fazendo um jardim japonês e você precisa trazer. Gente, modelos 3D, árvores, vegetação modelo 3D, vai vir como um modelo estático para a Unreal Engine. A Unreal Engine não vai aplicar física, não vai ter tremulação na folhagem, na árvore, a árvore não vai estar suscetível à incidência de intempéries climáticas, como chuva, neve e tudo mais, porque aí, no caso, as folhagens teriam que estar molhadas por conta da incidência da chuva, ou, enfim, da neve e tudo mais, e teriam que estar tremulando. Isso não vai acontecer quando você traz um modelo 3D estático, tá? Meu conselho é sempre, e deixa o projeto bem mais pesado, tá? Meu conselho é, sempre utilize os blocos nativos da Unreal, em termos de vegetação especial, porque vai rodar muito mais rápido e vai estar suscetível à física, dando um realismo maior. Inclusive, como eu já disse, até nas folhas, você consegue, se você der zoom numa folha, você consegue enxergar a incidência da luz, a projeção da sonda, tudo é extremamente realista. E aí é que faz a diferença, tá bom? Fica à vontade para deixar dúvidas, comentários aqui, e acesse o curso gratuito de uma caixa eletrônica com o Unreal Engine de nossa autoria, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo e te aguardo aqui no canal da Camaleão Digital. Até mais!